Tampa retirada, a gente vai fazer dois amassados, a gente vai fazer um amassado bem em cima do design, é o que eu falei, essa tampa tem umas divisórias, ela tem uma aqui, que atravessa aqui, tem um espaço e tem outra que atravessa aqui, então é bem chato se fazer serviço nessa tampa, a não ser que o serviço esteja aqui em cima, aqui em cima é tranquilo, mas a maioria dos amassados, tem um pequenininho aqui e esse amassado aqui feio, ele está em cima do design, pegando todo esse espaço aqui, certo? Então ele está aqui, nessa divisória aqui, certo? Ele está aqui em cima aqui, então já é um amassado bem complicado de se fazer. Para retirar essa tampa, você retira aqui, eu vou empurrar para cima, certo? Retira aqui, eu vou pôr de volta, eu não vou retirar agora, e a tampa nessa posição é só você puxar a tampa para trás, ela sai aqui, ok? Então é uma tampa bem fácil de sair e colocar, beleza? Mas primeiramente a gente vai fazer esse aqui, depois a gente já vai estar com a tampa ali, e a gente vai trabalhar com a ventosa ali para dar uma facilitada, beleza? Vamos lá, olha só o amassado que a gente tem nessa tampa, então o design foi todo desfeito, com uma tensão enorme, aqui ó, pode ver que tem um vinho bem grande aqui, aqui embaixo tem um colo, a gente retirou essa parte também, é parafusada, não tem segredo, não filmei porque não tem segredo nenhum, certo? Então aí o que a gente vai fazer, a gente tem vários amassados aqui também, a gente vai colocar uma ventosa aqui, vai baixar essa tensão, vai quebrar essa tensão, colocar uma ventosa aqui, colocar uma ventosa aqui e já tirar a pressão daqui de cima, já para liberar bastante aqui, certo? E o outro aqui a gente vai vir do mesmo sistema que a gente fez a vermelha, esse aqui não deu aquela esticada violenta, certo? E vamos que vamos, vamos retirar essa lanterna, que eu já mostrei como se retira ela, a gente tem possibilidade de fazer pela lanterna, por dentro da caçamba, a gente vai tirar essa proteção, tirar todas essas partes aqui, puxar essa proteção para cá e fazer daqui de dentro. A outra a gente fez tudo daqui de dentro, não precisou mexer nada na lanterna, mas se precisar eu tenho acesso pela lanterna, posso fazer um acesso na lanterna, posso fazer um acesso por lado, posso fazer um acesso por baixo, aqui é bem, em termos de acesso, a gente tem bem liberdade. Eu venho aqui na lanterna, só tirando a pressão, vou tirar a pressão aqui para a ninja, tá? E assim. Ó, vamos começar com a ventosa, e a ventosa sempre localizada, aqui a ventosa vai estar sempre localizada. Ó, a cola ainda não está molinha, depois eu quebro a extensão, vou terminar aqui. Vamos lá, ó, devagar, devagar ele vem, e a gente vai, agora a gente vai acompanhando o desenho dele, entendeu? Trazendo os jeitos diferentes da ventosa e o amassado em vez saindo, ó, sem eu colocar ferramenta, o que vai ficar para a ferramenta é muito pouco, entendeu? Muito pouco. Vou colocar uma cara, uma da lá. Ah, mas então a cara não morre, cara? Morre, aí que dá uma dor no coração, entendeu? Porque quando morre uma pequena, cara, a dor ali, o sentimento ali é pouco, entendeu? Agora, quando morre uma dessa aí, o sentimento é mais profundo, entendeu? Porque ela é cara ao extremo, mano. Ao extremo. Uma dessa aí compra um jogo e dá outro, entendeu? Ó, já bati a extensão de novo. Assim, isso, ó. Segurando um pouquinho, a cola está muito quente, muito quente. A pistolinha de cola é muito boa, muito boa, deixa a cola bem mole. Mas tem vez que você tem que ficar, liga e desliga. Aí você espera um pouquinho, liga e desliga. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma resistência aqui dentro, para me controlar ela. Ela chegou na temperatura, ela desliga. E aí, na hora que ela baixar a temperatura, ela liga de novo, entendeu? Porque senão a bateria dela não dura. E aí, na hora que ela baixar a temperatura, ela desliga, ela desliga, ela desliga, ela desliga. E aí, na hora que ela desliga, ela desliga, ela desliga, ela desliga, ela desliga, ela desliga. E aí, na hora que ela desliga, 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 ela desliga